Atualizações sobre a Beauty Fair. Vamos lá, porque eu tenho que me maquiar, eu vou sair hoje e aí eu vou maquiando e vou falando. Já tem ingresso disponível e, digo mais, além de ingressos, também temos pré-cadastro das marcas. Ruby Rose já lançou, já esgotou, Ruby Rose é um dos mais concorridos. Dalla Cosmetics também é o... Ano passado foi o estande que eu mais gostei de ter ido. As pessoas estavam super receptivas lá dentro e os brindes eram muito bons. A maior feira da beleza da América Latina? Eu acho que é da América Latina. O negócio é bizarro, meu, é gigante, você se perde lá dentro. E ainda mais nos estandes de cabelo, meu, o negócio é uma loucura, aquilo é uma loucura. O que eu recomendo pra vocês? Fiquem de olho nos Instagrams das marcas, porque é lá que eles vão soltar pré-cadastro, agendamento, manda uma mensagem pra esse e-mail, manda uma mensagem aqui no nosso DM que a gente disponibiliza o seu ingresso pra entrada no estande. Porque além da entrada no evento, é importante que você faça o pré-cadastro pra entrada no estande. Tem sim empresas que trabalham com o cadastro lá na frente do evento e também você consegue pegar bem e sem ao menos ter agendado. Que às vezes até é melhor, sabe? Às vezes não acumula fila na frente, que é... Um dos estandes também que eu mais gosto de visitar é o da Santa Clara. Por eu consumir coisas da marca e pela receptividade deles de todos os anos e também nunca ter, assim, um agendamento específico, 10 mil seguidores, que a gente sabe que a gente não tem. Eu, pelo menos no YouTube, eu não tenho isso. Mas no TikTok eu tenho 8 mil seguidores. Mesmo assim, eu não tenho 10 mil, então eles não vão me... Não vão me botar pra dentro, como Beliz fez no ano passado. Nossa, tipo assim, micro-influenciador, nano-influenciador, ninguém pra eles, tá? Tipo, só quero gente maior aqui no meu estande. Vai vir gente falando aqui, groselha nos comentários. Mas assim, gente, tem gente que sim vai na feira só pra pegar brinde. Não tem problema nenhum nisso, na verdade. Porque, acima de tudo, o consumidor da marca consome mais do que às vezes as blogueiras. As blogueiras, às vezes, elas nem consomem, porque elas só recebem pra divulgar. E a gente com o consumidor final, entende? Tipo, só fica pensando que o influenciador influencia. Mas, pra mim, vale mais às vezes. Um conselho de uma amiga falando, menina, testei numa base que ninguém falou. Ó, testa a base. Testei a base, maravilhosa. Arrasou. É isso. Às vezes, isso vale muito mais do que qualquer blogueira falando. Acho que toda forma de divulgação é válida. Quando o produto é bom, ele se garante. Então, a gente vai recomendar pras pessoas. Nem que sejam as pessoas, a minha é a volta. Mas vem cá, não é reparação histórica aqui do vídeo anterior, não. Eu, hein? O negócio é o seguinte, quando eu descobrir que tem um cadastro aberto, eu vou postar nos meus stories do Instagram. Por que nos stories do Instagram, não aqui no YouTube? Porque eu não consigo ficar atualizando aqui. E nos stories do Instagram, é mais rápido. É uma rede focada para celular. Então, a gente consegue divulgar ele, de certa forma, mais rápido lá. TikTok também não. Ai, tem que editar. Me segue no Instagram. Me acompanha. Eu vou mandar o link pra você. Você que me mandar mensagem, eu vou te responder. Fora outras marcas também que, às vezes, elas não são tão conhecidas. Como no ano passado, eu ganhei um. Deixa eu ver se eu acho. Ina, nunca ouvi falar dessa marca. Richê. Não sei se vocês conhecem, mas a menina tava só distribuindo. Só distribuindo. Fui lá e peguei. Menina, comprei um tubo desse daqui. Enorme. Tá na casa da minha mãe. Minha mãe pegou aquele creme. Mas, tipo, amou aquele negócio. E aí, é isso. Agora ela fica recomendando pras professores onde ela trabalha. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ele não pesa no cabelo. Sensacional. Outras coisas também que eu virei fã. Rapum da Dalla. Melhor hidratante, cara. Ele não fica peguei. Meu, isso aqui. Olha o estado que ele tá. Sensacional. Mendoim de roupas confortáveis. Não vai de salto, porque você vai andar muito na feira. Não se atrele às brigas que vão acontecendo nas filas. Vá de mochila, leve coisa pra comer, porque lá só tem uns poucos lugares pra comer. E ainda são muito caros. Seu primeiro ano de feira, ai que tudo. Faça amizades na fila. E aí, é o melhor contato pra você conseguir realmente se você não fez cadastro. É a melhor coisa que você vai fazer. No começo você vai ficar tímida? Não fica tímida. Só vai. Só vai. As pessoas são receptivas. Elas são muito legais. Eu adorei. E continuo indo. A vergonha não te leva a lugar nenhum. Depois, quando você descobre isso, filha, você só vai. Importante dizer, leve água. Gente, leve água, porque o negócio é muito louco e vai ter bebedor lá. Então, você vai recarregar a sua garrafinha. Leva uma garrafa leve, não leva a garrafa pesada. Porque você já vai levar muita coisa dos estandes. As empresas, elas vão te dar muitas sacolas. O que eu oriento também, bota uma sacola dentro da outra, uma sacola dentro da outra. E aí, você só vai ficar com uma alça. Porque, mano, isso aqui vai pesar. E assim, aqui eu só trabalho com sinceridade. Não me venha com... Ai, mas que eu não sei... Sinceridade, tá? Sinceridade. Porque, ai, é muita romantização. Inclusive, tô até num grupo. Ai, x de influencer que... Ai, porque tem gente que só vai pra pegar brinde. Então, querida. Tem gente, sim, que vai só pra pegar brinde. Eu quero conhecer sobre a marca e testar aquilo na minha casa. Eu, particularmente, nunca achei algumas marcas que vendem na Beauty Fair. E as pessoas falam muito na internet pra comprar. E olha que eu moro em São Paulo. Marca aí que todo mundo fala. Não achei tudo isso. Nossa, já é uma porcaria, na verdade. E ainda a recepção do estande, uma bosta. Horrível. Nossa senhora. Deixa abaixo, deixa abaixo. Ai, a maior dica de todas, cara. Você foi nos outros anos? Isso aqui vai ser seu aliado. É o mapa da feira. Na entrada, você vai pegar uns dois desse daqui. O que você vai fazer? Você fez cadastro? Então, vamos lá. Fiz cadastro, Mila. Isso aqui é, em ordem alfabética, todos os estandes que tem na feira. Isso aqui é gigante. Aqui é o mapa. Então, você vai levar uma caneta e vai circular todos os estandes que você fez cadastro. Exemplo, vamos lá. Ano passado. Tal lugar é Face Beauty, 16 horas. Witch Cosmetics, Miss Rose. Aqui, ó. Ruby Rose, 1,30. Balne. E assim, as pessoas também vão te parar. Onde que você conseguiu essa sacola? Esse estande você precisa de cadastro? E é isso. Colaboração entre todas as irmãs, manas e queridas. O que eu acho é, se você ver alguma pessoa muito, assim, às vezes estilosa lá dentro, presta atenção. Ou uma blogueira um pouco mais inglês. Tipo, elas vão estar criticando quem está na fila para pegar brinde, quem está perguntando. Tipo, ai, onde você conseguiu esse brinde? E tipo assim, não tem problema nenhum. Sério, de verdade. As pessoas vão vir a blá aqui nos comentários. Deixa eu te contar. A feira é para conhecer o produto. Se não der o produto, ou você pode dar, igual no ano passado, a amostra grátis da Balne. Que eu só fui testar, sei lá, uma cota depois. E ainda nem tinha achado tudo isso. E aí, da Balne, mano, também achei um pouco chato o jeito que as pessoas que estavam lá na frente do estande estavam recepcionando a gente. Mas, quem sou eu? Quem sou eu? Uma nano influenciadora? Será? Então, acho que fica também para as marcas de conhecimento. Cara, você vai levar sua empresa para a maior feira da América Latina de maquiagem, maquiagem, beleza e cosméticos. Mano, faça um treinamento de recepção das pessoas, de experiência do usuário. Olha só que legal. Porque não adianta nada você ter, às vezes, um estande gigante e você ter uma recepção chula. Porque é isso. Se você é maltratado na feira, você pega, assim, de certa forma, um bode da marca. Eu, pelo menos, peguei. Então, eu até recusei cadastros, inclusive, esse ano. Porque eu falei assim, eu não. Ano passado eu fui destratada nessa empresa aqui. Por que que eu vou querer algo... Tipo assim, não quero nem testar, sabe? Ah, não quero nem testar. Nem me vê com esse negócio. Pra você saber das empresas que vão participar da feira, você pode acessar o site da Beauty Fair também, que lá vai ter todas as informações. Se você quer saber das atualizações da Beauty Fair, me segue no Instagram. Comanda a mensagem que eu já te respondo lá. Entendeu? É isso. Beijos. E eu vou voltar aqui pra mostrar meus brindes.